O que é isso? Assim que o tempo não vai voltar Eu preciso me apegar Ao que tenho em minhas mãos A esperança em me carregar Nos caminhos onde eu segui E assim continuar Sem jamais deixar-te perder Tudo que aprendi E que guiará o meu viver O que virá não posso prever Mas não irá me destruir Nas tempestades Tonto da escuridão Mas a luz só eu sei que não se apagará Vou reunir a força em mim O mundo verá o meu valor E o passado não será mais belo Que o presente e o futuro O que fará o meu mundo melhor O passado não será maisC O passado não será mais